Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Mas subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo a uns dois quilômetros de distância e nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Kiko e Oscar, os dois filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Quem viveria lá? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Assim, a distância parecia cheia de mistérios, sob as copas altíssimas das árvores, e as árvores eram tão juntas umas das outras que davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas. Oscar suspirava e dizia, se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Kiko perguntava, não tem medo? E se tiver alguma onça morando lá? Onça? Ah, não pode ter. Como é que onça vai parar lá no meio do rio? Nadando, ouvi dizer que onça nada muito bem. Oscar respondia pensativo, pode ser, todos os bichos sabem nadar, só a gente precisa aprender, mas eu queria ver o que há na ilha. Falam tanta coisa. E ficavam olhando a ilha perdida, se falavam com o pai, este prometia. Quando forem mais velhos, faremos uma excursão à ilha. Arranjaremos canoas apropriadas e iremos até lá. Os dois meninos chegavam muitas vezes a sonhar com a ilha. Por ocasião de umas férias, justamente em fins de novembro, chegaram à fazenda Henrique e Eduardo, os dois primos mais velhos de Oscar e Kiko. Eram meninos de 12 e 14 anos, fortes e valentes. Montavam muito bem e sabiam nadar. Logo nos primeiros dias, percorreram sozinhos grande parte da fazenda, subiram e desceram morros, andaram por toda parte, e ao verem o riozinho, onde Vera e Lúcia tinham ido pescar uma vez com o padrinho, apelidaram-no de Filhote do Paraíba. Madrinha avisava, vocês não devem andar tão longe de casa, de repente não sabem mais voltar e perdem-se por aí. Eles riam-se e diziam que não havia perigo, continuavam a dar grandes passeios, e quando ouvinham o sino dar badaladas, tratavam de voltar depressa. No terraço da casa, havia um grande sino que padrinho costumava tocar todas as manhãs. Dizia que era para acordar os dormiocos, mas quando Henrique e Eduardo demoravam um pouco mais nas caminhadas, padrinho tocava três badaladas conforme haviam combinado, e eles já sabiam que deviam regressar. Uma tarde, os quatro meninos ficaram no alto do morro, olhando a ilha perdida. Como seria bom se tivessem uma canoa e pudessem ir ver o que havia na ilha? Eduardo, de espírito mais prático, foi logo dizendo, o que pode haver lá? Árvores, cipós, ninhos de passarinhos? Henrique, com a mão no queixo, olhava pensativo em direção da ilha, depois disse, vou ver se arranja uma canoa por aí, nem que seja emprestada ou alugada. Impossível que ninguém tenha uma canoa, eu sei remar, aprendi em Santo Amaro com os primos. Os olhos de Kiko brilharam de contentamento, você sabe mesmo remar? Oscar disse uma frase que esfriou o entusiasmo de todos, nem pensem nisso, papai não deixa, já pedi muitas vezes e ele não deixa. Continuaram a olhar o rio, Henrique perguntou, por que chamam de ilha perdida? Kiko explicou, ninguém sabe direito, de certo porque parece mesmo perdido no meio do rio. Quando viemos para cá, já chamavam assim. O Bento disse uma vez que morava gente lá, mas não acredito, acho que é boato, mas os moradores daqui dizem isso. Os primos ficaram mais interessados, quem mora lá? Será possível? Chame o Bento para perguntar. Bento era o filho da cozinheira Eufrosina. Kiko e Oscar começaram a gritar com toda a força. Bento! Bento! Ô Bento, vem cá! Ouviram uma voz lá embaixo do morro respondendo. Já vou! Bento estava recolhendo os bezerrinhos do pasto quando acabou o serviço. Subiu o morro bem devagar, cansado, soarento e mastigando um capim. Encontrou os quatro meninos sentados no chão e conversando a respeito do rio. Henrique perguntou, Bento, você sabe se mora gente naquela ilha? Bento olhou em direção da ilha e coçou a testa. Há muito tempo ouvi dizer que morava lá um homem ruim, mas nunca vi nada. Não sei se é verdade. Eduardo levantou-se e chegou mais perto de Bento. Você nunca viu mesmo nada? Nenhum sinal de gente lá? Bento hesitou, olhou o chão, tirou o capimzinho da boca e falou, olha, para dizer a verdade, um dia eu vi uma coisa lá. Os quatro entreolharam-se. Kiko pediu, o que foi? Conte, conte. Eu vi uma fumacinha saindo do meio daquelas árvores mais altas, lá bem à direita, estão vendo? Naquele lugarzinho, vi uma vez sair uma fumaça. Só uma vez? Veja se lembra, Bento. Só uma vez. Mas era uma fumaça comprida que ia subindo, subindo até as nuvens. Oscar perguntou, e você não teve vontade de ir ver o que era? Eu ainda era pequeno, nem pensei nisso. Vocês nesse tempo ainda estavam em São Paulo, não tinham vindo para cá. Kiko disse, e por que não nos contou isso antes? Bento respondeu, ué, nunca ninguém perguntou nada, agora perguntaram, eu respondi. Desse dia em diante, Henrique e Eduardo não falaram mais na ilha, mas não pensavam noutra coisa. Durante o dia, passeavam pelas margens do rio, explorando todos os recantos. Alimentavam um único desejo, seguir aquele grande rio e ver a ilha de perto. Quando Kiko e Oscar convidavam os primos para ir até o riozinho, eles iam, mas não achavam graça. Não gostavam do filhote do Paraíba. Achavam insignificante aquele riozinho sapeca que dava mil voltas antes de ser engolido pelo grande rio. Um dia Henrique, que andara sozinho até mais abaixo da fazenda, voltou nervoso para casa e segredou ao ouvido de Eduardo. Descobriu uma canoa velha amarrada lá embaixo na curva grande, parece abandonada. Eduardo, que estava saboreando um pedaço de goiabada com queijo, quase engasgou de emoção. Não diga, estará boa para navegar? Não examinei muito bem, corri primeiro para avisar você. Então vamos ver. Saíram correndo para o lado do rio, nem ouviram a voz da madrinha. Não demorem muito, parece que vem chuva. Pulando moitas, desviando-se dos galhos dos arbustos, subindo e descendo barrancos, os dois meninos foram ver a canoa amarrada na margem do rio. Eduardo foi dizendo pelo caminho, não conte a ninguém a história da canoa. Se Oscar e Kiko souberem, vão contar ao padrinho e não se pode fazer mais nada. Não conto nada, nem ao Bento, nem ao Bento. O coração de ambos batia apressado? Iriam ver, enfim, a ilha verdejante do meio do rio? Aquela ilha tão bonita, com tantas árvores, tanta folhagem, tanta beleza? Deve estar cheia de papagaios, verde de periquitos, enfeitada de flores. Impossível que ali vivesse algum homem ruim. Homens ruins não vivem em lugares bonitos como aquele. Quando chegaram ao lado da canoa, ficaram extasiados, imaginando o passeio que dariam até a ilha. Eduardo observou. Está bem velho, Henrique. É capaz de encher d'água. Qual? Replicou Henrique. Eu acho que está bem boa. A gente pode calafetar os lugares onde ela está estragada. Inclinaram-se e começaram a olhar o fundo da canoa. Henrique pulou para dentro dela e, equilibrando-se, começou a rir. Ih, que bom! Agora sim daremos belos passeios. Eduardo era mais calmo. Espera, Henrique. Temos que arranjar muita coisa antes. Arrumar cola para tapar os buracos, levar comida para o passeio do dia inteiro. É mesmo, nem me lembrava disso. Precisamos de uma caixa de fosso para acender fogo. Isso eu peço para a Eufrosina. Comida também peço para ela. Não vá fazer as coisas de maneira que eles descubram tudo. Não há perigo, Eduardo continuou. Temos que levar uma lata com água para beber. Água? Pois não há água no rio. Mas precisamos de água pura. Essa água do rio deve ser suja. É tão escura. Vamos ter que levar também faca ou canivete. Levo meu canivete. E o principal é não contar nada lá na fazenda. Se desconfiarem de alguma coisa, não nos deixam ir. Naturalmente, não se conta nada. Nem deixaremos que eles desconfiem. Meia hora depois, voltaram para casa ainda excitados com a novidade. Não dormiram bem durante a noite. Henrique acordou Eduardo duas vezes para perguntar se a canoa não teria dono. Tinha resolvido seguir para a ilha na terça-feira e estavam ainda no domingo. Precisavam preparar tudo no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã bem cedo, Henrique teve uma ideia. Tirar a canoa do lugar onde estava e escondê-la mais longe. Assim, se alguém a procurasse, não a acharia mais. Foram para lá e com grande dificuldade tentaram puxá-la para a terra, mas não conseguiram. Então, resolveram cortar muitos galhos de árvore e cobriram-na para que ninguém a encontrasse. Foram depois falar com Joquim, o homem que lidava com as vacas do estábulo. Ele estava limpando as unhas com a ponta do facão e Eduardo falou. Joquim, viemos pedir um favor ao senhor. Ele enfiou o facão no cinto de couro. Que é que vocês estão querendo? Henrique já foi dizendo. Uma corda boa dessas com que o senhor amarra bezerro. Gente, para que querem uma corda? Eduardo piscou para Henrique e falou. Queremos fazer um balanço numa árvore do pomar. Joquim observou. Só falando com o patrão. Não posso dar corda assim sem mais nem menos. Eduardo pediu. Ora, Joquim, faça esse favor. Não precisa ser corda muito nova. Uma velha mesmo serve. A gente emenda os pedaços ruins. Pacientemente, Joquim tornou a tirar o facão do cinto, picou o fumo bem miudinho para um cigarro de palha e enrolou enquanto ouvia as súplicas dos meninos. Depois disse. Se não importam que a corda seja velha, levem essa que está aí na cerca. Para alguma coisa ela serve. Muito obrigado, Joquim. Muito obrigado. A corda estava arranjada. Durante a noite, haviam lembrado que para tapar os buracos da canoa era preciso estopa e piche. Muitas vezes tinham visto a lata de piche encostada num canto da casa. Servia para passar no terreiro onde espalhavam o café. Mas onde arranjaram um pedaço de estopa? Foram à cozinha. Eufrosina estava preparando o almoço. Henrique falou primeiro. Eufrosina, você tem aí um pedaço de estopa velha? É para enrolar uma avenca muito bonita que encontramos na beira do rio. Eufrosina voltou, se despejou na palma da mão um pouco do caldo que estava mexendo e provou estalando a língua. Para embulhar a avenca não se precisa estopa. Espere aí que eu dou um pedaço de pano velho. Eduardo olhou para Henrique. Eufrosina tornou a provar o caldo e estalar a língua. Eduardo falou resoluto. Queremos estopa mesmo. Se não, não serve. Será que você não arranja de algum saco velho? Ela perguntou. Não será para alguma reinação? Vejam lá, hein? Que ideia, Eufrosina. Só depois do almoço. Agora estou ocupada. Mas onde estão os sacos velhos? Diga só. Vão ver na dispensa. Agora estou ocupada. Que meninos terríveis. Os dois correram para a dispensa e tiraram um grande pedaço de estopa. Levaram para a beira do rio e esconderam-no lá. Só depois do almoço foram tapar os buracos da canoa. Calafetaram tudo muito bem e passaram o piche por cima. Havia dois remos. Mais um estava quebrado. Henrique emendou como pôde. Passaram a tarde toda nesse serviço e depois de terem coberto a canoa com galhos de árvore voltaram para casa. Entusiasmado com o trabalho que julgavam feito com tanta perfeição. Durante o jantar pediram licença aos padrinhos para no dia seguinte visitarem o fazendeiro vizinho. Era um velho que morava a alguns quilômetros de distância. Costumavam ir lá de quando em quando. Padrinho perguntou se queriam ir a cavalo. Eduardo corou e respondeu que iriam mesmo a pé. Queriam fazer uma excursão. Só pediu alguns ovos cozidos para comerem no caminho. Madrinha deu a ordem à Eufrosina para que no dia seguinte bem cedo prepararam um leve almoço para os meninos. Kiko e Oscar pediram para ir também mas Madrinha disse que não era muito longe e iriam a cavalo num outro dia. Quando se recolheram ao quarto Eduardo estava sentindo remorso por enganar os padrinhos falou a Henrique. Quem sabe é melhor contar tudo ao padrinho estamos pregando tantas mentiras eles podem ficar aflitos quando souberem a verdade. Henrique deu risada. Será que você está com medo? Sairemos bem cedo e voltaremos à tarde eles nem saberão de nada contaremos depois que voltarmos é questão de algumas horas apenas. Se está com medo não vá sem remar muito bem eu vou sozinho. Eduardo não respondeu e tratou de dormir mas nenhum dos dois dormiu naquela noite. levantaram de madrugada e foram à cozinha lá estava Eufrosina preparando o almoço para eles levarem linguiça frita ovos cozidos pão queijo e laranjada Eufrosina fez um grande pacote e deu-lhes também uma garrafa de água despediram-se da Boa Preta e desceram o morro em direção ao rio lá estava a canoa preparada na véspera bem calafetada a corda embrulhada num canto colocaram o almoço no fundo e Henrique preparou-se para conduzi-la rio abaixo olharam o paraíba estava calmo e as águas espumavam nas margens Eduardo observou o rio parece que cresceu Henrique hoje está maior que ontem preocupado em empurrar a canoa para longe da margem Henrique respondeu de certo é por causa das chuvas tem chovido muito nesses últimos dias mas nós voltaremos cedo não há perigo Eduardo teve uma ligeira hesitação não será ruim remar assim parece que as águas ficam com mais força já diz que se você está com medo fique eu vou e com o esforço que fez ao empurrar a canoa Henrique caiu dentro da água molhando-se todo não deu a perceber que ficará aborrecido pulou para cima da canoa segurou os dois remos Eduardo sentado no banco que havia no meio segurou-se fortemente nas bordas da canoa e olhou para Henrique cheio de admiração com toda a calma Henrique havia depositado o remo quebrado no fundo e com o outro impelia a canoa para longe da margem ela começou a deslizar rio abaixo e Eduardo sentiu o coração dar um salto dentro do peito pensou coisas horríveis nesse momento e se Henrique perdesse aquele remo e se não soubessem voltar e se o rio enchesse mais estava muito arrependido e teve vontade de gritar Henrique vamos voltar eu não quero ir mas não teve coragem ficou quietinho equilibrando-se com as duas mãos e olhando o rio que corria majestoso e tranquilo Henrique sabia mesmo remar fez a canoa deslizar sempre ao lado da margem de modo que quase podiam segurar os galhos das árvores que pendiam sobre a água Eduardo começou a achar bonito e Henrique disse devem ser seis horas agora o sol está começando a esquentar nesse momento ouvir o sino da fazenda era padrinho que estava tocando como fazia todas as manhãs Eduardo perguntou a ilha está muito longe daqui não vejo nada Henrique respondeu nem começamos a navegar e você já quer ver a ilha está longe ainda a canoa descia vagarosamente e de vez em quando Henrique remava um pouco conservando-a sempre na mesma direção viram lindos pássaros nas margens outros passavam gritando sobre as cabeças dos dois o dia prometia ser esplêndido Henrique tirou cuidadosamente o paletó para secar pois sentia toda a roupa molhada grudada no corpo a canoa começou a balançar de um lado para o outro e Eduardo ficou assustado mas não disse nada Henrique estendeu o paletó sobre os joelhos e tornou a segurar o remo a canoa foi indo foi indo o sol batia em cheio no rio e as águas pareciam douradas e prateadas Eduardo achou bonito e deixou pender a mão na água depois olhou o fundo da canoa para ver se não entrava água o serviço havia sido perfeito o barco estava bem calafetado satisfeito olhou a outra margem não havia nem sinal de gente nem de casas para lado algum era só vegetação e água de vez em quando algum pássaro passava lá no alto sobre as suas cabeças procurou ver a casa da fazenda tudo havia ficado para trás não havia nem sombra de habitação e a ilha devia estar longe ainda só o rio de águas barrentas e a canoa descendo devagar Henrique começou a assobiar despreocupado para mostrar que também não tinha medo Eduardo assobiou acompanhando Henrique depois tomou um pouco da água da garrafa dizendo que estava com sede apesar da fome que sentiu resolveram esperar e almoçar na ilha nem sequer abriram o pacote do almoço a canoa foi descendo o rio seguindo o curso das águas viram árvores enormes flores roxas e vermelhas sobressaindo no verde da folhagem olhavam sempre para uma e outra margem à procura de gente ou casas mas só haviam água e árvores depois de algumas horas avistaram a ilha Eduardo foi o primeiro a divisá-la e deu um grito de satisfação Henrique veja é a ilha ficou de pé na canoa mas quase caiu e quase fez a canoa virar sentou-se assustado Henrique abriu a boca com admiração lá estava ela toda verde e bonita bem no meio do grande rio árvores frondosas dominavam-na foram se aproximando cada vez mais mudos de espanto e alegria com o remo entre as mãos Henrique empurrava a canoa em direção a ilha a canoa parecia querer descer o rio abaixo porque as águas tinham muita impetuosidade afinal Henrique conseguiu fazê-la aproximar-se da terra com um suspiro de satisfação os dois meninos pularam para fora da canoa afundando os pés na lama das margens atTs lindos lindos as WiFi Legenda Adriana Zanotto